Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia dessa terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Confira agora os destaques dessa edição. R$ 3,60 é o novo valor da passagem de ônibus que passa a valer a partir de hoje em Teresina. Polícia Militar do Piauí inicia curso de formação para mais de 340 aprovados no último concurso da polícia realizado. Galeria inacabada na Zona Leste de Teresina dificulta escoamento das águas das chuvas e prejudica moradores. E ainda, Casa da Cultura de Boa Hora é um dos pontos turísticos mais visitados do município por abrigar a história e a riqueza da região. A partir de hoje, quem utilizar ônibus como meio de transporte vai pagar pela passagem R$ 3,60. O valor foi definido pelo prefeito de Teresina após análise da planilha de custos do transporte público da capital. A tarifa para estudante também foi reajustada para R$ 1,15. E depois de muita discussão da planilha de custos do transporte público da capital, o prefeito Firmino Filho anunciou o reajuste da tarifa de ônibus, que vai custar R$ 3,60. O valor é R$ 11,00 a menos do que foi proposto pelo Conselho Municipal de Transportes, mas que causou insatisfação dos usuários que se manifestaram contra o aumento. Eu acho um absurdo que o nosso salário já está lá embaixo e ainda ele ainda acha pouco, ainda vai aumentar a passagem de ônibus. É uma quintura infeliz, os ônibus quebrando toda hora, aqui é um salário lindo, as coisas já estão altas. É um absurdo, eu acho isso aí, qualidade nenhuma dos ônibus. E outro ponto polêmico na decisão do prefeito é o reajuste da meia passagem, que há cinco anos estava congelada e a partir de agora passa a valer no valor de R$ 1,15. Eu acho que dificulta, né? Para quem costuma pegar ônibus todos os dias, para quem tem que pegar mais de um, mais de dois ônibus, fica mais difícil, né? Nós que somos alunos temos que sair todo dia, é obrigatório sair, ir para o colégio todo dia. E nós, como o pai da Cheteá não tem dinheiro, aí ele aumentando esse erro, vai dificultar mais para nós, para nós e para os nossos pais, que dão dinheiro para nós todo dia. É, o valor foi muito absurdo, é de R$ 3,70 e eu não concordo com isso, porque a maioria dos ônibus não tem ar condicionado e é muita lotação. A seguir, galeria inacabada na zona leste de Teresina dificulta escoamento das águas das chuvas. A seguir, galeria inacabada na zona leste de Teresina. A seguir, galeria inacabada na zona leste de Teresina. Em dezembro do ano passado, a prefeitura implantou ao longo da rua Coelho Rodrigues, no centro de Teresina, um espaço reservado para pedestres com bancos para descanso e arborização. Porém, após um mês, a intervenção está praticamente destruída e os motoristas reclamam do tráfego, que foi mais lento na região. Na rua Coelho Rodrigues, centro da cidade, há um espaço destinado aos pedestres. Uma pequena praça construída na faixa direita da rua, sentido centro para ir à Avenida Maranhão. Sem nenhuma cobertura contra o sol, que faz a capital chegar a temperaturas de até 40 graus, bancos estão disponíveis para pessoas sentarem. A arborização conta com pequenas plantas que são cuidadas pelos lojistas. O espaço é uma boa opção, foi uma ótima ideia. A questão foi como eles colocaram que não foi viável para a população, porque não tem cobertura, as pessoas não vão sentar no sol e também eles não fazem manutenção. Como você vê, as plantas vão se acabando, não tem fiscalização, as pessoas continuam passando com transporte, com moto, na via onde seria de uso de pedestre e acabam fazendo isso aí, quebrando tudo. Não aprovo não. Por quê? Rapaz, o espaço aqui para a gente trabalhar aqui já é ruim, tem aí, os pessoal querem quebrar tudo aí, uma ignorância aí, sem nenhuma fiscalização. Os pessoal que vem da, que ajuda, vai limpar, aguar aí, que os pessoal, nós mesmo aqui que agua aqui, as plantas, porque eles não vêm não, nenhum da prefeitura, não tem nenhum aqui não. O congestionamento está exorbitante ultimamente, assim, às vezes não ajuda a gente ir do lojista, porque às vezes as pessoas vão para lá e não querem mais voltar. Sem fiscalização e nem cuidados, essa área verde começou a semana assim, deteriorada. Um espaço pensado para pedestres, mas que não agrada muita gente, nem eles, nem comerciantes e nem motoristas. Feito de uma maneira errada. Eu não sei quem foi essa doutora que fez isso só para atrapalhar o trânsito. Além do tráfego que está errado, ela é muito inteligente, infelizmente errou. O trânsito aí está enorme. Não concorda? Não concordo, não. Isso. Está horrível, ficou horrível. É falta do que fazer. Por quê? A pessoa não tem o que fazer, aí inventa esse tipo de coisa, achando que está fazendo uma grande coisa, não está fazendo tudo de ruim para a população e para o trânsito. Eu acho que acabou com o estacionamento para preferencial, por exemplo, e dificulta mais ainda o comércio no centro, porque é uma área que seria uma ótima iniciativa, se fosse cuidado. A gente vê que não tem um mês e as plantas estão destruídas e está tudo destruído e nem tem lugar para a gente estacionar. Por exemplo, eu estou com a minha avó, tenho que me sujeitar ao estacionamento pago, que não tem vaga e não tem onde parar. Tenho que deixar ela idosa, sozinha, para poder ir procurar uma vaga e não tem vaga. Prejudica muito por conta de que muita gente que vem aqui no centro não quer pagar estacionamento, né, e aí diminui o fluxo, portanto diminui o comércio, né. Com certeza os empresários, tá, eu tenho lojas e com certeza a gente sente esse refreio, né, na economia por conta disso. São pequenas coisas que causam implicação muito grande. Os pedestres que seriam os privilegiados com o local reclamam pela falta de fiscalização, tanto de trânsito para coibir motociclistas que passam pelo espaço como estrutura e falta de cuidados. O trânsito já está complicado, né, ainda mais com esse negócio aí, esse jardim aí na frente, vai ficar mais complicado. Sentar de serventia de nada aí, nem tirar o espaço pessoal que trabalhar aqui, que trabalha, estaciona também, fora os clientes que também iam na loja. E começou no período do Natal agora, como é que ficou, não tem estacionamento, é que ficou bagunçado mesmo o negócio. Em nota, a Prefeitura de Terezinha informa que antes de realizar a intervenção no local, foi feita uma pesquisa junto a pessoas que transitam na região. E o resultado foi de 70% de aprovação. A ideia do projeto foi de dar prioridade aos pedestres e não aos veículos. A Prefeitura informa também que nas ilhas de descanso da rua, foram instaladas tendas para ter locais com sombra, para quem quiser descansar durante as compras. Sobre a depredação, é realizada diariamente a fiscalização no local, mas as ações de vandalismo devem ter acontecido durante a madrugada. Moradores da rua Alagoinha, na zona leste de Terezinha, reclamam da não conclusão de uma galeria, que serviria para o escoamento das águas das chuvas. Algumas casas já foram alagadas e parte da rua que cedeu devido ao grande volume de água no local. Marcas deixadas pela água nas paredes das residências, galerias, crateras provocadas pelas chuvas. Essa realidade é em uma rua em que o nome é bem sugestivo com a atual situação. Rua Alagoinha. Quem mora na rua, vivencia uma situação previsível toda vez que começa o período chuvoso. Depois aí, nós que derribou aqui o muro, já derribou o muro do vizinho, do outro aqui, derribou o muro lá de casa. Quase que caia, quase que derriba a parede daqui de casa. A gente fica com medo, porque aqui essa água aqui é muito forte, nós que vem de lá para cá. Aqui vem um bocado de coisa, pedra, coisa, for arrumar o buracuzão aqui, né? E daqui um dia vai abrir esse buracuzão daqui. Esse atual momento no bairro Satélite, na zona leste da capital, não é diferente da realidade de outros bairros de Teresina. A prefeitura anunciou a construção de novas galerias para facilitar o escoamento das águas e evitar transtornos. Mas, em algumas regiões, os moradores ainda esperam a conclusão das obras. Com medo de derribar aqui minhas paredes, minha casa e eu ficar no meio da rua. Não tenho marido, só tenho meu filho aqui. Até agora nenhuma solução? Nenhuma. Para esse ano não ficar igual àquele que passou, os moradores pedem providências. Não, não resolveram não. A gente quer que resolva, né? Resolvendo está bom demais. Olha, a Superintendência de Desenvolvimento Urbano informou que vai enviar, ainda hoje, um técnico para analisar a situação do local. E com isso, saber se existe previsão orçamentária para algum tipo de intervenção. Vamos agora ao vivo falar com Eliezer Rodrigues, que vai trazer agora informações sobre a prova prática para intérprete de Libras da Secretaria Estadual de Educação. Bom dia, Eliezer. Olá, bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia aos queridos telespectadores que acompanham a nossa programação Nájila para a Comunicação Não Há Limites. Os surdos, através da língua brasileira de sinais, podem falar com as mãos e ouvir com os olhos. Por força de lei, a Secretaria de Estado da Educação está garantindo a presença de intérpretes em todas as escolas onde há alunos surdos matriculados. E o teste seletivo, que vai até o próximo dia 10, é exatamente para selecionar esses profissionais, os intérpretes educacionais. Nós vamos saber mais detalhes sobre esse processo com a professora Eleonora Sá, que é gerente de Educação Especial da SEDUC. Professora, quantas vagas estão sendo disponibilizadas nesse processo seletivo? Bom dia. Bom dia. É um teste seletivo classificatório, então nós não temos limite de vagas. É para todo o estado do Piauí e onde houver escola com aluno surdo matriculado, é necessário um intérprete de libras em sala. Os surdos convivem com os alunos ouvintes e recebem essa assistência particular. Os surdos são matriculados regularmente, como todos os outros alunos. Isto é a inclusão. É a inclusão que a gente vem realizando e já com muito sucesso. Já temos vários surdos na universidade que passaram por essas escolas. Então, isso nos alegra muito. E está acontecendo aí no caso. Já é de praxe acontecer este teste e a prova oral é necessária por se tratar de uma língua. E é uma língua, como você bem explicou, falada com as mãos e lida com os olhos. Professora, como é possível então se inscrever e passar por esse teste aquelas pessoas que têm qualificação, preparo, são intérpretes profissionais? Qualquer pessoa que tenha capacidade, já que tenha sido capacitado, qualquer professor, se inscreve no site da Seduc. E já para este ano já estão acontecendo, como você falou, neste período. É exigida a graduação em letras libras? Não, porque nós não temos ainda, nós temos já vários surdos cursando letras libras na universidade. Mas ainda formados são poucos. Daí a necessidade de estar realizando este teste, apesar de que é língua. Língua sempre precisa de uma prova prática. E isso é feito pela Secretaria de Educação através do CAS, que atualmente está ali na antiga escola Álvaro Ferreira, na Pissarra, por trás do mercado. Então, os interessados devem procurar o CAS para realizar a inscrição e passar pelo teste. As inscrições deste ano já foram realizadas porque eles já estão executando a prova. É uma próxima etapa, então. Isso, para o próximo teste poderão se inscrever. Neste ano nós estamos contando com várias pessoas do interior, de todo o Piauí, de Norte a Sul. Uma vez classificado, a qualquer momento pode ser chamado candidato aprovado. Com certeza. E este teste agora é para complementar uma necessidade que já existe, porque no ano passado, no meio do ano, em julho, aconteceu o teste seletivo. Mas todos os classificados foram lotados. Então, não temos mais quem chamar. Tivemos a necessidade de realizar novamente este teste para suprir a necessidade das escolas. Isso significa que mais escolas estão garantindo a presença do intérprete na capital e no interior do estado. Com certeza. Mais escolas estão matriculando alunos surdos e daí surgindo a necessidade dos intérpretes em sala de aula. Então, o aluno surdo ou o pai de aluno surdo não precisa procurar uma escola especializada. A escola pública perto da sua casa vai garantir a presença do intérprete. Com certeza. Nem contamos mais com essas escolas, porque a inclusão veio para que o aluno esteja realmente matriculado na sala regular e que tenha todo o aparato necessário para que ele se desenvolva. E para o surdo é necessário o intérprete. Agora também é necessário que o aluno saiba a Libras. Se ele não sabe, ele deve procurar os centros especializados que dão esta formação ou então as salas de recursos multifuncionais que funcionam dentro das escolas regulares que tem o instrutor, que é diferente do intérprete, para ensinar esta língua. Então, o governo garante também o ensino da Libras para aqueles que ainda não dominam a língua brasileira de sinais. Tanto para o aluno como para a família e para a comunidade. É muito interessante quando a família participa junto. Quando ela faz o curso também junto com o aluno, com o filho. E isso o caso oferece. O entrosamento envolve a família, a comunidade e todos ali conseguem ter uma boa convivência. A comunicação de fato é efetiva. Todos os que fazem a gestão escolar na área da surdez, é necessário que todos dominem esta língua. Existem, no caso, escolas de nível fundamental e médio, no caso, a especificidade do Estado. Para o ensino, mede a presença desses intérpretes. Sim. Para as escolas estaduais, a responsabilidade é da SEDUC. Para as escolas municipais, a responsabilidade das prefeituras é arcar com isto. Existe previsão de expansão desse ensino agora no ano de 2018? Previsão dos cursos? Existe. Tanto é que nós saímos do prédio onde funcionava o CAS, aqui no Monte Castelo, e foi lá para o Álvaro Ferreira, porque as salas são maiores. Nós estamos aumentando mais uma sala. Estamos com a previsão de 400 inscrições. Para os cursos? Para os cursos de formação em Libras. Então, quer dizer que o ensino da Libras é uma tendência não só para as escolas, mas para as diversas instituições, porque o surdo precisa da acessibilidade garantida. Com certeza. É imprescindível o curso de Libras para quem trabalha nesta área. É a comunicação, não é? É necessário. Como é que o surdo vai se comunicar se ele utiliza Libras e não tem um intérprete? Inclusive para a própria inclusão no mercado de trabalho posteriormente. Isso. Os nossos intérpretes, eles são encaminhados tanto para as salas de aula, para as salas de recurso onde acontece o AEE, que é onde existe a capacitação de Libras, como também são chamados para palestras, para as empresas, para facilitar a comunicação do aluno surdo, da pessoa surda. E no caso, os próprios surdos também têm mais oportunidades de trabalho dominando essa língua, se comunicando e tendo acesso a vagas, inclusive pela lei de cotas que garante isso. Isso, com certeza. E ele tem que dominar a Libras e a empresa também tem que se preocupar com esta pessoa que interpreta esta língua. A Libras é a nossa segunda língua, né? É a língua 2 do Brasil. Idioma oficial. Idioma oficial. Muito obrigado, professora Elenor. Eu saio com a satisfação conversar com a senhora. Portanto, inscrições até o próximo dia 10. Teste seletivo para intérprete de Libras. Vamos aprender, Najla. Com certeza, Eliezer. Vamos sim. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. A seguir, Polícia Militar do Piauí inicia curso de formação para mais de 340 aprovados no último concurso. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Teve início ontem o curso de formação de novos policiais para os aprovados no último concurso da Polícia Militar do Piauí. Essa é a última etapa do concurso e visa capacitar os futuros policiais para atuarem nas ruas. Grande parte do novo efetivo será lotado no interior do estado. Formando mais de 300 soldados para a Polícia Militar do Piauí, o curso de formação é responsável para orientar os futuros policiais para exercerem um bom trabalho nas ruas em todo o estado. O governador Elton Dias autorizou essa realização do concurso. É um concurso que exige algumas etapas e de alguma forma demorada. Nós estamos aqui iniciando a última etapa do concurso. São seis meses de formação e esses novos candidatos. Eu espero que os futuros policiais, ao final do mês de junho, estarão habilitados a serem nomeados e nomeados serão apresentados à sociedade. O curso de formação de soldados da Polícia Militar do Piauí é necessário para orientar os futuros policiais a como agirem nas ruas com policiamento ostensivo, desde treinamento psicológico até defesa pessoal. Não é uma função fácil, nível de complexidade muito alto, uma vez que a gente lida com um bem muito precioso, que é a liberdade e a própria vida da sociedade. Então, se nós não estivermos preparados para isso, com certeza nós podemos, inclusive, cessear a liberdade sem a devida autorização. E também, como constitucionalmente nós estamos responsáveis pela parte preventiva, é necessário que essa preparação seja até bem mais, digamos assim, mais intensa e com mais acuidade, porque prevenir tem uma importância muito grande, porque quem não previne, com certeza os gastos serão maiores. Formando mais policiais para estarem a serviço da sociedade, a Polícia Militar acredita que vai melhorar a segurança nas ruas em todo o Estado, já que muitos vão servir em diversos municípios piauienses. São 344 novos soldados que iniciam a sua formação. Será concluído no dia 25 de junho, o aniversário da Polícia Militar, onde todos eles terão a oportunidade de ir para as várias regiões do nosso Estado, fazer aquilo que é a nossa missão constitucional, que é o policiamento ostensivo preventivo fardado. E teve início também, nesta segunda-feira, o curso de formação para novos agentes penitenciários que vão fortalecer o sistema prisional no Piauí. Os 150 aprovados no último concurso público para agentes penitenciários do Estado reuniram-se no auditório da APPM. Com a presença de autoridades da Justiça e da Segurança Pública Estadual, o público deu início às aulas do curso de formação. Ao todo, os aprovados receberão 580 horas de cargo horário. O secretário do Estado de Justiça falou sobre a relevância do encontro. É importante, por estarmos renovando esses quadros, a gestão de pessoas é fundamental. no aprimoramento das políticas públicas dentro do sistema prisional. E nós estamos muito felizes. Primeiro, porque o governo do Estado, mesmo com cenário de dificuldade, de queda de arrecadação, tem conseguido avançar nessa parte do pessoal, tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, quanto dos agentes penitenciários. E a segunda parte é que estamos muito felizes em estar dando início a esse curso de formação com a perspectiva de, logo em breve, termos os primeiros nomeados. O curso de formação tem, em seu conteúdo programático, disciplinas administrativas e operacionais, como execução penal e direito penal, procedimentos e rotinas penitenciárias, ética no serviço prisional, escolta, noções de saúde e enfrentamento às drogas no ambiente prisional, língua brasileira de sinais, entre outras disciplinas. Além do secretário de governo, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí também prestigiou a aula inaugural do curso e ressaltou sobre a importância do trabalho dos novos agentes. Nós temos adotado ações e parcerias entre o Poder Judiciário e o Executivo, designadamente a Secretaria de Justiça. Isso tem evitado que esse problema, esse caos que já afetou vários estados, chegue ao Piauí. Isso é mais uma etapa em que o governo do Estado, o Executivo, nessa formação de novos agentes penitenciários, abre a oportunidade de fazer a nomeação e a lotação desse pessoal nas unidades prisionais, principalmente daquelas que estão sendo inauguradas, com um desafogamento da situação de saturação que encontra no sistema. A gente espera que com isso, além da humanização do sistema, a gente consiga manter essa tranquilidade. Motoristas, ciclistas e pedestres devem ficar atentos a mudanças que valem para a documentação de veículo e também para o trânsito de um modo geral. Quem vai explicar sobre essas mudanças é o diretor de infrações do DETRAN, Levi Gomes. Bom dia, diretor. Bom dia, bom dia a todos. Bom, vamos começar explicando quais são as principais mudanças em relação à documentação. Muito bem. Nesse instante, todo o sistema de trânsito brasileiro está à disposição para fazer valer, disciplinar a nova normativa de trânsito que atinge exatamente a todos aqueles que possuem veículos, que sá desta feita também os pedestres. O nosso código é bem enfático em dizer que a convivência harmônica e perfeita entre estes entes, desde o veículo, o veículo de tração animal, a bicicleta e o pedestre, é quem compõe de fato o trânsito. Então, para todos, nesse início de 2018, nós temos uma nova legislação, nova disciplinamento para que tenhamos um trânsito seguro. Bom, antes da gente voltar novamente na questão do pedestre, a CNH digital, ela passa a valer? Sim, a CNH está bem próximo de já passar a valer e será uma ferramenta útil de muita agilidade para a fiscalização, para a condução por parte do nosso motorista e também do nosso piloto, de maneiras que a tecnologia desta forma nos alcança e faz com que rapidamente façamos trafegar dados e informações a respeito da CNH. Logo, logo, ela será uma realidade em questão de poucos dias, já estaremos com ela iniciando. Talvez não para já, mas tem a proposta inclusive do chip também, né? É verdade. Ela vai ser, vamos dizer assim, admitida no mercado à medida que forem sendo substituídas as primeiras novas CNHs e à medida que forem substituídas elas irão se tornando uma realidade. Bom, voltando na questão dos pedestres, o que o senhor falou agora há pouco significa dizer que o pedestre que não estiver atento, ele pode ser inclusive multado. Pois é, havia no seio da nossa sociedade aquela falsa impressão de que em sendo o pedestre, vamos dizer, o menor de todos os componentes deste trânsito, deste intrincado trânsito, pudesse ser o mais livre de todos. Não, entretanto, há necessidade de que vejamos que ele pode também ser o causador de alguns incidentes e até de acidentes, de eventos de natureza, de lesões e tal, enfim, causados especificamente por ele. E a partir de agora nós temos legislação que nos permite tornar com que esse cidadão seja alcançado quando ele infringir as normas legais, normais de trânsito. Isso é coisa, por sinal, já antiga. O Código já previa desde 1997. Nós estamos apenas recebendo as adequações, as complementações para fazer valer a nova legislação e alcançar os nossos pedestres. Já se tem o valor da multa? Sim, sim. Nós temos, algumas delas já estão postas. A metade do valor de uma multa leve para o Código, que é R$ 44,00, será válida para o pedestre que infringir certas circunstâncias. Por exemplo, atravessar onde não deveria, estar em pista de rolamento, quer dizer, ele está cometendo, ele está se sujeitando e está facilitando para que haja um acidente. Então, ele será alcançado com este valor. E aos ciclistas, a multa média de R$ 130,00, este valor será o valor culminante para, vamos dizer, penalizar pecuniariamente aquele que infringir circunstâncias enquanto ciclista, tais quais andar na contramão, trafegar onde não é possível, estar em pista de rolamento em sentido contrário, quer dizer, todas essas são infrações que têm sido cometidas até então, mas daqui para frente haverão de ser contidas. O prazo para a inspeção veicular também muda? Muito bem. O prazo para a inspeção veicular, ele permanece dentro das, vamos dizer, das limitações que o Código já dá. Apenas seremos mais enfáticos em fazer as recidivas e fazer as novas inspeções, o mais o quanto antes e a fiscalização estará atenta para que neste prazo não haja decurso. Bom, em relação à questão do ciclista, muita reclamação a gente costuma ouvir, inclusive nas matérias que a gente faz pelas ruas, é que não tem ciclovia suficiente, às vezes o próprio pedestre reclama também, a sinalização não está legal, obviamente para que essas leis realmente tenham uma validade, digamos, justa, a sinalização vai ter que ser perfeito, né? É verdade. Vamos dizer assim, no direito de todas as pessoas há um certo dinamismo. A própria sociedade, ela se conforma da melhor maneira possível e vai adaptando seus costumes à medida que o tempo vai passando. É bem provável, e essa deve ser a forma como nós agiremos, exatamente pensando em que as vias devam ir se adequando até que todos possam estar conformados dentro da legislação pertinente. Agora, em relação ainda à questão da documentação do carro, o que vai mudar, principalmente quando esse sistema passar a ser digital, em relação às fiscalizações, vai facilitar para, por exemplo, o Amblitz que estiver atuando, claro que vai facilitar para o motorista, sim, que ali no próprio celular ele já vai poder mostrar o documento que vai ter validade. Quais são os principais benefícios, não só para o motorista, mas também para os órgãos que atuam dentro desse sentido? É muito interessante frisar que não portar o CRLV, que é exatamente aquele documento verdinho que era de obrigatoriedade estar dentro do veículo, estar ali no momento da fiscalização, ele já é uma realidade não portar. A lei já permite isto já há algum tempo, a 3281, e ela permite que você, estando em algum local onde haja fiscalização e meios virtuais para que sejam aferidos os seus dados, já haja esta conotação. No entanto, para o motorista, existe desde já a desobrigação de portar um documento a mais. Nós já portamos tanto no Brasil, além das nossas CNHs, documento do veículo, a nossa identidade, ou seja, nós temos uma gama de documento, um para cada finalidade. E nós cremos que de imediato o ganho real é que o trânsito de dados entre, por exemplo, a aferição de uma infração, o recurso que seja feito, a identidade deste condutor, a facilidade com que ele tenha acesso a todos os meios de trânsito em todo o país, isso facilita absurdamente. E nós cremos que esta é uma nova realidade. É o que realmente parece que a maioria dessas mudanças trazem benefícios para ambas as partes, não é? Sim, sim, é realidade. Ok, diretor, muito obrigada pela sua vinda, um ótimo dia para o senhor. O Detran agradece. No próximo bloco, você vai ver que o trânsito no cruzamento das avenidas Miguel Rosa e Gil Martins passa por mudanças. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Oeste e Leste faz o quarteirão aqui após a Miguel Rosa. Segundo a S-Trans, o objetivo da intervenção é adequar a via ao funcionamento do corredor sul e a mudança foi necessária principalmente por causa da construção dos novos pontos de ônibus. As multas para quem desobedecer a regra ainda não estão sendo aplicadas e os agentes por enquanto estão presentes no local para educar os condutores. Um trabalho educacional para evitar até os motoristas se habilitarem aí, ficarem atentos à situação, foi colocado uns cones no centro também para chamar atenção e evitar essas conversões à esquerda. Mas muitos motoristas não gostaram da mudança e reclamam da nova regra. Ficou ruim porque aqui a gente não tem que contornar. Aí tem que ir lá embaixo fazer aquele retorno que só vai ter lá perto da outra avenida. Aí para mim eu acho que ficou mais complicado. Tem que gastar mais gasolina para ir lá para a BR, né? Porque eu mesmo vou para a BR, e agora? Tem que ir lá embaixo. Telespectador amigo, bom dia. Estamos no ar com o quadro de direito na produção de Débora Rocha, TV Assembleia 16.1 em alta definição, Sky 316.1, Net, Canal 7, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org, sempre tema de repercussão geral. Tema de hoje, paternidade tardia, antes tarde do que nunca. Está consubstanciada no artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz que a família é a base de tudo. Também na lei infraconstitucional, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, lei de 1990. Paternidade tardia, muitos pensam que se aplica apenas aos famosos, às celebridades, mas vários casos chegam à justiça e são casos comuns, cada vez mais, inclusive, no nosso querido Estado do Piauí, que tem um índice elevado desses casos de reconhecimento de paternidade. E ela pode acontecer em três processos. O primeiro e mais simples, e aí tem que dar o mérito aos assistentes sociais, ou às assistentes sociais, e também aquelas pessoas que fazem parte dos serviços de ação social das prefeituras. E funciona de maneira simples. É só chegar com a anuência, o conhecimento do pai, em qualquer cardório. E aí faz-se o reconhecimento. O diretor executivo institucional está fazendo o sinal, chamar a matéria já? Faz-se o reconhecimento da matéria? Então vamos lá. Competente, equipe operacional, todos vocês. O nome do pai, na certidão de nascimento, além de um direito, traz também garantias e benefícios, mas que é negado a muita gente, o que caracteriza os pedidos de registros de paternidade. Mas afinal, o que é essa paternidade tardia? Ela é denominada quando não acontece o registro de nascimento no prazo da lei. O registro deve ser feito até 15 dias do nascimento, ou se o local de nascimento for muito distante do cartório, ele deve ser feito até três meses, pode ser prorrogado até três meses. Fora desse prazo, entende-se que é tardia se o filho for menor, e extemporânea se o filho for maior de idade. Por isso chamar de paternidade tardia. E de acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, já é possível requerer o nome do pai na certidão sem a necessidade de uma intervenção judicial. O que para vice-presidente da Comissão Nacional de Direito da Família, Cláudia Paranaguá, traz mais celeridade aos processos. Quando vê uma questão para ser resolvida no cartório, a gente já pensa no nome chamado burocracia. A gente pensa que vai demorar, vão se criar muitos obstáculos. E nós sabemos que quando existe um reconhecimento tardio da paternidade, qualquer obstáculo é sério para aquele reconhecimento. Então, com esse provimento, facilitou bastante. Por quê? A criança vai estar registrada no nome da mãe, basta tão somente o pai se dirigir ao cartório, onde a criança foi registrada, e fazer uma declaração de reconhecimento daquela paternidade. E a resolução de 2017 do CNJ ainda é mais interessante, mais acolhedora, na medida em que ela prevê tanto a inclusão da paternidade biológica como da paternidade afetiva. O reconhecimento do pai pode ser realizado em qualquer cartório. De caráter irrevogável, acontece de três formas. Com a anuência do pai, por processo judicial, ou até mesmo por testamento. Se os genitores são casados, qualquer um dos dois pode comparecer voluntariamente, espontaneamente, ao cartório, levando a certidão de nascido vivo. E aí existe uma presunção. Se são casados, presume-se que o filho é dos gestores. Então, registra-se nenhuma dificuldade. Se não são casados, são companheiros, ou qualquer outro tipo de relação, aí começa-se uma investigação oficiosa, se não houver o reconhecimento espontâneo. A mãe pode comparecer, levando a certidão, registra a certidão de nascimento sem o nome do pai, indica o suposto pai, e o cartório, então, encaminha ao magistrado da comarca, onde foi oficializado, registrada essa certidão. Esse magistrado intima para o pai comparecer e reconhecer voluntariamente. Se ele reconhecer voluntariamente, volta para averbar no cartório. Se ele não reconhecer voluntariamente, ou se ele não aparecer em 30 dias, porque ele pode ignorar, né? Se ele não aparecer em 30 dias, aí o magistrado encaminha ou para o Ministério Público, ou para a Defensoria Pública, ou se a parte quiser contratar um advogado particular para só então começar uma ação judicial de investigação de paternidade. E aí muitos pensam que se refere apenas a recém-nascidos, as crianças não. Quem nasceu antes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 sabe o que eu estou dizendo. Quando o sujeito não tinha o pai reconhecido, na certidão de nascimento, tinha o nome da mãe e tinha o nome pai ignorado. Tinha o nome dos avós maternos e nos avós paternos, avós ignorados. Então hoje, esse cidadão pode pleitear, pleitear, pleitear esse reconhecimento de paternidade, mesmo sem querer a herança. Ele pode dizer, ó, não quero herança não, eu quero só que o meu documento fique com o nome dos meus pais. Já quando essa paternidade é post-mortem, ou seja, o cidadão já faleceu, mas deixou um testamento cerrado, esse testamento só pode ser aberto após o falecimento dele, comunicado à família, com todos os presentes, um juiz de direito, um representante do Ministério Público, e aí esse testamento é aberto e comunica-se a essa família que existia outro integrante da família, até então desconhecido. Ou então, mesmo, outra questão jurídica, é quando a família descobre, ou seja, o cidadão faleceu e nunca comunicou essa questão de ter outro filho. E a família, essa segunda família, vai e pleiteia judicialmente o teste de DNA. Aí a Justiça tem que autorizar recolher material dessa pessoa, chamada no Código Civil de Cujos, que já está falecida, para que se faça o exame de DNA e comprove que esse filho é dele ou não. Mas, em todas essas situações, o importante é que se mantenha a questão da família e se mantenha também até a dignidade da pessoa humana. Todos têm direito de ter os seus pais, pai e mãe, reconhecidos de maneira exemplar e de maneira jurídica também. Competente equipe operacional, a nossa diretora executiva institucional voltou, estava passeando ali pelo Mundo Verde, mas está de volta à direção institucional da Assembleia Legislativa, do Bom Dia Assembleia, fazendo sinal para que voltemos na próxima terça-feira, sempre tema de repercussão geral, temas de repercussão geral aqui no quadro de direito. A seguir, Casa da Cultura de Boa Hora é um dos pontos turísticos mais visitados do município por abrigar história e riqueza da região. Música 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 O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Piauí deve discutir o reajuste do peso salarial nacional do magistério. A Assembleia Geral da categoria será no próximo dia 10, às 10 horas da manhã, no Clube do Sinti. De acordo com o Sindicato, o índice anunciado pelo Ministério da Educação para 2018 é de 6,81%. Além do reajuste salarial, a pauta consta ainda de reajuste das gratificações, reformulação do plano de carreira da categoria e reafirmar o compromisso do governo sobre o pagamento da segunda parcela do reajuste dos funcionários de escolas referente ao ano de 2017. Teve início ontem o curso de formação de novos policiais para os aprovados do último concurso da Polícia Militar do Piauí. Essa é a última etapa do concurso e visa capacitar os futuros policiais para atuarem nas ruas. Grande parte do efetivo será lotado no interior do Piauí. Na verdade, essa matéria nós já exibimos no bloco anterior. Agora você vai ver o seguinte, que localizado a 148 quilômetros ao norte de Teresina, um município de boa hora conquistou a emancipação política desmembrando-se da cidade de Barras. Há pouco mais de duas décadas. E hoje, com a população de 6 mil habitantes, o município é conhecido pela cultura do reizado e pela produção da rapadura. Lá o artesanato também se faz presente. E toda essa riqueza é encontrada na Casa da Cultura, um dos pontos mais visitados pelos turistas. A produção local permanece em destaque o ano inteiro, na Casa da Cultura de Boa Hora. No espaço, é possível encontrar obras literárias, artesanato, mel de cana e as famosas rapaduras. Muita gente gostaria de levar uma lembrança, né? Então, assim, eu acho que a cidade toda já vive o reizado, né? É uma festa que dá uma tradição muito forte, muito forte. Nós nem entendemos o quão é forte, né? O choro do pessoal na morte do boi, no final da festa e tudo isso mostra essa fortaleza. Eu acho que a gente tem que ter mais ainda essa integração. Não é um comércio qualquer, é uma identidade, né? É você vestir uma camisa, por exemplo, que leva esse nome. O Brasil precisa conhecer o reizado da Boa Hora. É de suma importância um espaço desse dentro de uma cidade que mantém essa tradição, né? Do reizado, porque é um espaço que eu acredito que concentre, né? Um pouco do que há da cultura local. Então, para o turista, para a pessoa que está chegando na cidade, é importante que tenha locais como esse, onde ela vai encontrar a publicação literária, né? O que tem de artesanato e também até como ponto para se informar do que está acontecendo na cidade culturalmente. A casa é bastante visitada, especialmente durante os sete dias de reizado. O pessoal vem muito aqui, tira bastante foto, leva as lembrancinhas, né? Da Casa da Cultura. Os turistas vêm bastante aqui, aí estão muito satisfeitos. Alguns ficam admirados com a força da Festa de Reis. Eu acho impressionante, porque eu visitei alguns reizados em outros municípios e a gente percebe que nos outros municípios os reizados têm dificuldade, por preconceito e tal, de serem recebidos nas casas. Aqui é o contrário, aqui há um festival de reizados, que são 15 reizados e, apesar do grande número, as pessoas reclamam quando os reizados não dão conta de visitar as casas, entendeu? Então, é um processo contrário ao que acontece no resto do Piauí, que é uma coisa que tem que ser valorizada, né? Essa força do reizado aqui, essa tradição tão forte. A Fundação Pedro Coelho de Resende é o órgão responsável pelo local. Nosso objetivo aqui é preservar, conservar a cultura do município. Então, não tem nenhum espaço assim para mostrar para os turistas onde é que tem a rapadura, onde está o tijolo, os quadros feitos de buriti. Então, é um trabalho feito através de um projeto que nós temos o Ponto de Cultura. Isso aqui é o resultado dos projetos que foram desenvolvidos pelo Ponto de Cultura do município de Boa Aura. É através de matérias como essa que a gente percebe a riqueza cultural que o nosso estado tem, né? E a TV Assembleia sempre que pode vai até esses municípios para poder cobrir e mostrar essas matérias aqui para que você possa estar conhecendo um pouquinho mais sem sair da capital, né? E a cidade de Boa Aura realmente está de parabéns. Ontem nós recebimos aqui matérias mostrando o 19º Festival de Reisado que acontece lá no município e que reúne um público muito grande, tanto de pessoas lá do município quanto de pessoas de outras cidades mais próximas que vão para conhecer e que acabam voltando porque realmente gostam e saem de lá satisfeitos com o que viu. Bom, o Bom de Assembleia de hoje fica por aqui. Lembrando a você que novas informações você pode acompanhar ao meio-dia no Alep TV, primeira edição. Às duas e meia da tarde você acompanha o Palavra Aberta, às cinco e dez você acompanha o Esporte na Área e às dezoito horas, às seis da tarde, tem o Alep TV, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você. A gente se encontra novamente amanhã. Até lá.